Faz esse gelo meu e deligoso, eu na rodela e bastou, só eu gemei Faz esse gelo meu e deligoso, na rodela e bastou, só eu gemei O irmão gostoso que esse maluco tem, todo dia é vara, não vai gostar de ninguém Gostar de comer furico, isso não vai mudar, seu irmão, delícia, o livinho vai mamar O irmão gostoso que esse maluco tem, todo dia é vara, não vai gostar de ninguém Gostar de comer furico, isso não vai mudar, seu irmão, delícia, o livinho vai mamar Seu irmão, delícia, o livinho vai mamar Eu fiz um gelo